Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. Hoje vamos ver dois filmes sobre pesca. No primeiro, vamos ver uma experiência bem-sucedida do manejo de pesca na Reserva Mamirauá, no estado do Amazonas. A pesca é um importante meio de sobrevivência para a população ribeirinha da Amazônia e o pirarucu, o peixe mais cobiçado da região. Mas é preciso garantir a preservação dessa espécie e de outras, respeitando as necessidades e a cultura das comunidades locais. Que políticas públicas são necessárias para o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura lá e em todo o Brasil? Um bom exemplo a gente vai ver agora em manejo comunitário de Pirarucu, a experiência de Mamirauá, de Pedro Castro. Música 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 Na Amazônia Brasileira, diversos estudos sobre recursos pesqueiros apontam a relevância econômica e cultural da pesca do pirarucu para os moradores da região. Desde o período pré-colonial, a espécie já representava um dos principais produtos da economia regional. A partir da década de 1960, fatores como o crescimento dos grandes centros urbanos, a introdução de novas tecnologias de pesca, os incentivos fiscais à pesca comercial em grande escala e a decadência da juta, principal atividade econômica da várzea na época, levaram à intensificação da pesca no Amazonas e, consequentemente, a um aumento da pressão sobre a população de pirarucuz. Música 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 Brincadeira, hein? Música 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 Então nós temos isso no estatuto, nós temos essa lei que ela ampara no nosso estatuto que ela garante isso porque está no estatuto então essa é a melhor forma que a gente achou para trabalhar com associação e trabalhar com o manejo e as pessoas respeitando e conhecendo como você vai poder trabalhar e viver ali dentro e conviver com essa parte desse trabalho que é a preservação Quanto ao setor de pesca, a gente como pescador nós temos muita dificuldade porque há muita proibição e está ficando difícil os locais para a gente trabalhar está sendo diminuída os locais muitas áreas estão sendo proibidas pelas comunidades, pelas próprias reservas então para o lado do pescador está ficando mais difícil por outro lado favorece porque também está sendo preservada a espécie O manejo de pirarucu consiste no cumprimento de uma série de procedimentos dentre eles a licença de pesca emitida pelo IBAMA anualmente Os pescadores envolvidos participam de capacitações promovem encontros de discussão estabelecem regras de uso dos recursos realizam contagem dos estoques protegem os lagos e rios pescam e comercializam sua produção A cota de pesca é estabelecida com base no resultado da contagem de pirarucus prevendo-se a remoção de aproximadamente 30% dos adultos deixando-se os 70% restantes como forma de assegurar a reprodução e a continuidade da população Como que eles contam o pirarucu? Não é simplesmente determinar a área e marcar o tempo que se eu fizer isso, vocês fizerem isso, não vai contar O que acontece é que os pescadores sabem que o pirarucu que boia aqui pesa 40 quilos é meio vermelho, deve ser um macho e é meio gordo O pirarucu que boiou aqui é uma fêmea de 50 quilos, não sei o que que mergulhou e foi para lá O método de contagem, na verdade, se embasa na capacidade do pescador ver diferenças individuais entre os pirarucus que estão boiando Ou seja, se o lago tem 10 hectares de área eles determinariam uma área que eles sugeriram deveria ser de 2 hectares no máximo e também determinamos que a gente contaria os animais adultos aqueles maiores de 1,5m e fizemos várias provas e determinamos que a contagem deveria ser feita por um período máximo na verdade, um período fixo de 20 minutos nem mais, nem menos 2 budecas e 2 grandes 4 budecas 4 budecas 2 pirarucu 7 budecas 3 pirarucu 3 pirarucu 4 budecas Aproveite, compre pera no Curegal. Esta você não pode perder. Realização do Instituto Manta Uá. Secretaria Municipal de Produção e Associação dos Paticadores das Reservas Mamiraua e Manan. Apoio. Secretaria Municipal de Comunicação e Petrobras. Este é um pirarucu com arroz de tucumã e molho de castanha. Molho de castanha com ervas, um pouco de azeite e manteiga. Na questão da comercialização, eu acho que foi onde a gente teve mais dificuldade, tropeçou mais. Porque o Mamirauá acabava assumindo um papel que não era dele, que era o de comercializar uma produção que ele não produzia. E a comunidade de ficar dependente do Mamirauá para esse processo. Então, já tem uns dois, três anos que a gente está trabalhando para evitar esse tipo de situação. Para fazer com que a comunidade se responsabilize por essa comercialização. Desde a negociação de preço, negociação de transporte, gelo, armazenamento e tal, até o recebimento. No ano passado, a gente vendeu a R$ 4,00 um. Agora, esse ano, ninguém ainda não tem preço. Essa é a segunda vez que nós estamos, segundo ano, né, que nós estamos trabalhando com a língua. E a gente espera que isso continue, né? A gente está lutando para que a gente também faça um produto bom, para que as pessoas gostem, né? Rapaz, eu fico invocado que agora juntaram um bocado de dinheiro, essas centenas, 500, não dava R$ 2.000. E agora, um pedacinho para cá deu R$ 110,00, já de repente. Vamos anotar aqui, agora por comunidade de novo. Apagar. Oé, Gordinho? Oé, Gordinho? Oé, Gordinho está anotando? Agora aqui nós vamos colocar o que vai ser descontado, esse valor aqui, aí para depois nós somar e fazer pagamento. Aí está aqui, ó. Estão devendo R$ 1,00 aqui. Se tem R$ 1,00 aí, deixa eu ver. Passa R$ 100,00 no dia de novo. Passa logo para cá. Confere o dinheiro depois, quando chega lá, entender. Agora aqui tem R$ 1,00. E olha R$ 10,00, não é verdade? Eu tive um ano de manejo que eu fui até em Manaus, com o comprador que comprou, né? Então, esse peixe, ele é manejado tudo só numa época, né? O peixe chega tudo quase só num dia em Manaus, né? E aí fica difícil de vender, porque sim que lá tem muita gente, né? Que é capital, mas também chega muito peixe, né? Aí bastece, os compradores só dão aquele preço que eles quiserem, né? Agora, se a indústria tivesse já um trabalho, né? De melhor processar esse peixe, buscar outros mercados, com certeza isso teria. Então, não existe nenhum mecanismo de mercado para impor a esse peixe. É que a desorganização, a falta de estrutura dessa cadeia. Muitos pescadores não tinham oportunidade de comprar um motor, uma geladeira, uma televisão. Nesse ano de 2005, adquiriram os pescadores, compraram 40 motores à vista, né? E os comerciantes testemunham até hoje que foi bom para o comércio. Acabaram o estoque de geladeira, televisão, parabólicas, o que um pobre do interior pode ter, né? E não tinham essa possibilidade, a facilidade de ter, mas com manejo, beneficiou muita gente. O que nós fizemos de bom foi isso, né? Tentar se organizar e trazer o manejo para cá, para nós que nós estávamos... Nós tínhamos a produção, mas como que a gente podia vender, né? Por trás das bombas, às vezes é pego e é pior, né? E nós tentávamos procurar um jeito desse para a gente levar como a gente está levando, né? Tranquilo, e vamos sabendo, todo mundo sabendo aí. A gente, para considerar sucessos ou fracassos nesse contexto específico, a gente trata dos indicadores de sustentabilidade do sistema. A gente vai ter que provar que o sistema foi sustentável, ou que é sustentável. E para isso a gente tem que mostrar que o sistema de manejo é sustentável do ponto de vista ecológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. O ator principal é o pescador. Se ele não estiver envolvido em todos os processos do manejo, e aí eu digo organização, criação de normas, planejamento para preservação de área, para mapeamento, para fiscalização. Depois você tem planejamento de produção, comercialização, entrega, recebimento. Se ele não estiver envolvido em todos esses processos, é muito difícil de dar certo. Porque ele é o ator principal e ele tem conhecimento de causa. Ele pode não ter tanto conhecimento das questões burocráticas, mas o conhecimento da natureza, o conhecimento do animal, é ele que sabe mais. Após oito anos de experiência, houve um aumento de 42 para 671 pescadores envolvidos, de 3 toneladas de pirarucu para cerca de 222 toneladas, e de cerca de 16 mil para 834 mil reais de faturamento bruto. A população de pirarucu, na área onde o manejo foi implementado, aumentou em cerca de 8 vezes. Atualmente, outros dois municípios e mais 12 comunidades estão implementando o manejo. Atualmente, outros dois municípios e mais 12 comunidades estão implementando o manejo. Atualmente, outros dois municípios e mais 12 comunidades estão implementando o manejo. O documentário Pescando a Cidadania tem o mesmo nome do projeto, de autoria das pedagogas Rejane Barros e Tiziana Coutinho, com uma metodologia voltada para a realidade e a cultura dos pescadores da região salineira do Rio Grande do Norte. A parceria entre os ministérios permite que políticas públicas possam alcançar um número maior de pessoas. Nesse projeto, ações implementadas pelos ministérios da Pesca e da Educação permitiram a formação e a capacitação de pescadores e aquicultores, transformando a vida dessas comunidades. Pescando a Cidadania é uma realização do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Vamos ver. Como acontece em todo o Brasil, a pesca é uma das atividades econômicas mais tradicionais do Rio Grande do Norte. Ela se desenvolve de forma mais intensa na costa de Natal e no litoral setentrional do estado, mais precisamente entre os municípios de Caissara do Norte e Areia Branca. Aqui na micro região salineira são cinco comunidades pesqueiras com aproximadamente 600 pescadores cadastrados. Eles trabalham em vários tipos de pesca. Na pesca interior, realizada em braços de mar, como este aqui onde nós estamos. Ali, nesses bancos de lama chamado de croas, onde as marisqueiras pescam o marisco. A chamada pesca de costa, através do arrasto e também a pesca de alto mar, onde se pesca principalmente o peixe voador e a sardinha. Praticamente todas as famílias daqui vivem em função da pesca. É uma rotina que depende totalmente dos humores do tempo e das marés. Afinal, são eles que determinam a hora de se sair e chegar do mar. Talvez seja esse estilo de vida que explique o porquê do alto índice de analfabetismo dos pescadores da região. Ah, eu deixei a escola com nove anos, minha irmã. Por quê? Por quê? Porque eu queria ganhar dinheiro, tenho que pescar, trabalhar. Quero voltar à escola, mas não. Por quê? Por que não? Não dá mais não. Boa noite. Foi para atrair esses trabalhadores à escola que o projeto Pescando a Cidadania foi pensado. E o resultado é esse. Salas de aula cheinhas de homens e mulheres de todas as idades, que aos poucos vêm descobrindo que também podem mudar o rumo de suas vidas através da educação. Conceição, Lindomar, Dorcas e Josélia são a alma do projeto. Nascidos ali mesmo na região, eles foram selecionados e treinados pela equipe pedagógica e pela assistente social do campus Macau numa proposta de trabalho específica para a realidade dos pescadores. Com uma energia inesgotável, eles procuram se superar a cada aula para manter abertos os olhos e mentes desses alunos, cujas mãos calejadas ainda tremem na hora de segurar o lápis. É uma dificuldade imensa, porque chego cansado, a luta constante e nós temos que ser bem ágil para fazer uma aula diferente para com que eles se mantenham na nossa aula. E tem conseguido? Tem conseguido, graças a Deus. Os 120 alunos do projeto são divididos em cinco turmas, duas na sede do município, em Macau, e três nos distritos de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho. São seis horas de aulas semanais, divididas em dois ou três dias da semana, de acordo com a rotina dos pescadores das comunidades. Para a dona Rosimeire, Marisqueira, as aulas do Pescando a Cidadania são o ponto alto do dia. Com a filha Maria Vitória quietinha ao lado, ela capricha no traçado das letras, confiante de que é ali, na escola, que está a chave de um futuro melhor. Hoje eu estou com 30 anos, estou aprendendo, a primeira vez escrevi meu nome, vou continuar, terminar meus estudos, se Deus quiser, e quando terminar a etapa, novamente, espero estar aqui. Eu tinha vontade, mas eu tinha vergonha, uma vergonha de sair com o caderno, mas aí depois eu passou a vergonha, eu enfrentei e agora estou com vontade de aprender. Qual vai ser a primeira coisa que a senhora vai querer ler? Quero ler a Bíblia, sou evangélica e eu quero ensinar para as pessoas. Além de se alfabetizarem, os alunos participam de encontros como esse, sobre saúde e atividade física. Isso é muito importante para trazer cada um deles para a sala de aula, trazer cada um deles para esse encontro, de forma a sensibilizá-los e mostrar a importância do nosso projeto. E esse fato tem acontecido uma vez que a gente percebe e computa no seu dia a dia, os professores estão computando isso, A nossa evasão é zero, então não existe nenhuma desistência ainda, e esperamos que não aconteça, de nenhum aluno de nenhuma das turmas. Com esse projeto, você acha que o IFRN sai na frente em relação aos outros institutos que têm cursos de recursos pesqueiros? Sim, porque nós começamos com a alfabetização, procurando fazer com o pescador ser alfabetizado, para poder ingressar depois, como aqui no EJA, né, depois chegar, quem sabe, a fazer um curso técnico. Acredito que tem que começar na base. Esse é o nosso grande diferencial dos demais institutos. Um, dois e três. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar. Turma, um peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu, vamos agradecer. Fala pra vocês! Para conhecer mais sobre as políticas públicas para a aquicultura e pesca, acesse o site do Ministério da Pesca, www.mpa.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.